Música Talvez pudéssemos dizer que a sociedade contemporânea é a sociedade dos extremos. E infelizmente a religião e a política tem tomado conta das discussões em torno dos radicalismos das pessoas. Nós vemos pessoas defendendo com muita veemência suas ideias e, pior que isso, matando e morrendo por elas. Existe um texto bíblico onde Paulo nos dá uma alusão sobre aquilo que ele pensava e que tinha como postura pessoal. Lá em Filipenses 4.12 quando diz assim Infelizmente as pessoas parecem que deixam de lado essa atitude do despojamento, essa atitude do equilíbrio que, de certa forma, nos faz uma vida muito mais tranquila e muito mais serena. Quem sabe essas palavras do apóstolo possam nos inspirar para uma vida mais equilibrada. Uma vida onde a fartura, a pobreza, a concordância, a discordância não sejam levadas tão a sério e não sejam problemas tão violentos e tão fortes como eles têm sido no tempo contemporâneo. Que Deus nos abençoe, que sejamos pessoas equilibradas, que saibamos, de fato, levar a vida de uma forma tranquila, serena e amorosa. Amém. Amém.